E aí galera, beleza? Eu sou o Zayt E hoje eu tô aqui com o meu galimemo Tá vendo um Terezinho lá do fundo E tem um cara aqui que tá meio agressivo Comigo, eita, sai Ô, sai Parou aí, giga Não vou dar tempo Vou dar um chutinho nele Não ia dar, não ia dar Sai fora Deixa eu dar um tapão aqui, ó, tem Você vai ver, eu quero botar a cabeça todinha Ele quer pegar o Tere Que isso, giga? Pra que? Coitadinho do Tere, aí ele vai vazar, beleza Eu vou ir pro Camaraça a hora que tá aqui na frente Mais ou menos, né, não sei onde ele tá exatamente Mas ele tá por aqui, ó Deixa eu tentar achar ele Ali, ó, vou ir lá pra ele que eu consigo me defender Ficar mais tranquilo, né, sem muitos problemas Porque como vocês podem ver também A minha fome, minhas cês tão muito baixas Eu vou provavelmente ir pro Laguinho lá da pedra, ou pros lagos gêmeos Sei lá Acho que não vai pra lá Que eu tô ficando meio enjoado daquele lugar Ih, tem outro giga aqui Opa, temos um pequeno problema Camaraçaro, me proteja, amigo Vou ficar andando do ladinho dele aqui Espero que ele não me dê uma rabada Aí, obrigado, amizade Eita Vamos tomar cuidado Tô andando aqui de boa Sempre aqui na contenção Porque vai saber o que que Né Esse giga tá querendo aí E tem outro vilão tá Serigilo, chega aqui com a gente, meu filho Opa, ó um espino Lá pro fundo Outro giro Tá, deixa eu sair correndo aqui um pouco Falou o giguinho Tomou um chutinho aí Ai, ai Tá, peraí Eu vou me despeciar um pouco dele Que eu tenho que farejar Vamos agora Encontrar aí Algum matinho pra eu me alimentar Vamos lá Vamos, galera Vamos embora, enfim Vamos Ah, é Pronto E tem alguma coisa? Não tem nada Ah, não, cara É, galera Ferrou um pouco Eu vou me apereçar aqui Porque eu tenho que chegar logo em algum lago Ó, tem um outro terezinho ali, parece Tô vendo ali Parece ter outro Olha lá Né É, é um terezinho Eu vou lá pro lago da pedra Vou tomar uma aguinha E depois eu vou pro lago gêmeo, talvez Ver o que que tá acontecendo por lá Deve tá tendo aquela Aquela famosa rave Novamente Mas talvez eu vá pra outra direção Sei lá A gente pode procurar uma galera Em outro lugar Então faz Nossa, eu vou tomar com a dana aqui Porque vai saber se o terezinho Dinossauro não é meio agressivo Como vocês sabem Ele tem um temperamento muito louco, né Vai saber se ele não fica meio Meio, né Raivoso Porque eu sou doutor espécie Vai saber Os caras são São meio doidos Tá, vamos pro lago agora Que eu tô Quase morrendo de sede Espera aí Eu aí Maiazinho Espera aí Aí eu cheguei Pronto E aí galera Amizade De boa Gancinha Dancinha Dancinha Pronto Tá tranquilo Vamos seguir lançar a vida aí Com essa galerinha aí Primeira manadinha Eu acho que eles estão lá pro lago Sei lá Vou seguir eles Ver se a gente encontra aí alimento Porque Tô precisando O negócio tá complicado Tá gritando Vamos gritar também Eita Beleza né Pô Bati sem querer com a cabeça na árvore Mas Tem problema Os olhos não cedores Serem tomando cuidado Porque vai saber se não aparece Um alossauro Com ele atrás da gente do nada Eu acho que um alossauro É um adulto total Não consegue matar esse terezinho aqui É Se ele tomar um Se ele tomar um soquinho do tere Já Já sabe né Vamos ver ele vai Ó Tem um jiga aqui Deixa eu farejar Ver se eu encontro algum alimento Vamos lá Fareja aí Liga ali Vambora Vai Ih não tem comida aqui Cara Ferrou Ih galera Vou cair de fome Fando sério Ferrou Não tô vendo nada Não tem nenhum Matinho Aí Opa Deixa eu ficar um pouquinho longe Parece que eles vão só passar reto Tá Hum Batou Um diabo Ceratops Nossa senhora Coitado É galera Felizmente né Vem a vontade de Meter um chutinho nesse dilo aí Até ele cair Eu tô brabo Mas não tem o que fazer né Ai ai Ó Parece que eles vão tirar um alossaro aqui Deixa eu chegar neles Ó Um espino Será que o espino é o rei do lago aqui? É o dono desse lago? Ou talvez não Parece que tem um Ó Tem um outro terezinho lá Chega aí galera Dá pra fazer um grupo aqui com os outros herbívoros Ó Um terezinho lá Um giga aqui Vou levar um vento aqui pra eles me escutarem Ai que medo desse giga querer pegar o tere Olha o demônio Corre Ai que Jesus Achei que ele queria pegar o maior Sai fora O que é isso? Tá ficando doido? Tá chistindo Tem Ai 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 galera A melhor coisa do galho É você chegar e dar um susto nos outros Ah galera Tá tomando água Eu vou tomar um galhinho também né Pô Falta um pouquinho pra eu encher Vou dar as costas aqui também Vai saber se não aparece nenhum cara do nada E esse rex aí vai morrer de Né Vai sufocar aí no meio da água Ih galera O rex vai acabar estamento Falando sério Ah não Ele vai voltar Ele vai voltar justamente pra cá Vai fora Ai minha fome galera Ai meu Deus Tá muito complicada a situação Eita Pera aí Fareja logo Fareja logo Ai 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 Ele não foi pra minha direção Mas ele vai querer pegar o giga Tem alimento lá Ai tem alimento aqui em cima também Deixa eu mandar uma amizade pros dois aqui Pra eles reconhecer que eu tô indo pegar uma comidinha Nossa galera Eu vou ficar uns Eu acho que essa comida aqui não vai servir pra tudo não Acho que eu vou acabar com ela rápida Porque pô Eu tô praticamente em 0% Ah depois eu me junto com eles lá Vamos nos alimentar agora Que isso Que isso Foi só eu sair pra comer Jesus Não Não briga com esse cara Ih Ah não Ferrou Aqui não vai ter como não Ah não Não tem o que fazer Terry Me desculpa Terry Mas é um shunt Terry Você não consegue peitar um shunt Nada O shunt não tá nem machucado ainda galera Olha ali Não tá nem pra ver os machucados dele Por que que vocês tão brigando Cara Vocês são herbívoros Vamos formar um grupo Pra que isso Jesus Os caras tão se rodando Um em volta do outro Ai meu Deus do céu Vai Terry Ataca ele Quero que o Terry ganhe Porque o Terry é do meu grupo Galera Vamos lá Espero que ele consiga Jesus amado Ih Será que ele vai conseguir? Eu acho que o Terry Vai conseguir hein Eu acho que vai dar Tomara Por favor Terry Meu Deus galera Tá tendo uma rinha de herbívoro Ó Grudou Acho que acabou A energia do shunt Ih Eu acho que ele vai conseguir Não Ah ele levou um ataque Jesus Não Não Terry Meu filho da mãe Ah não Cara Por que Ué Mas o que aconteceu Como assim O Maia não era do nosso grupo Por que que é a minha ação do Terry Essa galera que tá louca velho Pô Os caras tão tudo Tão tudo maluco Ó Lá tem um Suco Mimos Atravessando o lago E o Maia Saur Vai correr Ah eu acho que eu vou Eu vou atacar alguém aí Dá um chutinho Alguém Ó o Rex ali ó Rex não vai nem ver galera Vou passar atrás dele ó Stay Só na mudinha dele Dá um chutinho Espera aí Agora nem vai perceber Minha presença Toma Falou Vamos embora Ué que susto E aí Suave Tranquilo meu amigo Bora Tá machucado O que que tá acontecendo gente Tá todo mundo machucado Os caras tão voltando Daquele lago O que que tá acontecendo aqui Tá toda aquela rave de novo É sério isso Pô A galera não sai desse lugar Hein Jesus Espera aí Deixa eu ver se tá acontecendo Aquilo mesmo Que não é possível Tá todo mundo voltando machucado Cara Ó Ouvi o Chantão Gossaro já Vamos ver O Alossauro Acabou de lutar contra o Albertossauro Justo na hora que eu cheguei Pelo jeito eles estavam disputando uma carcaça Tem dois Gigantossauros ali migrando Mais uma galera lá Com alguns herbívoros Ô os herbívoros Vamos lá com ele Ó Já começou aqui os bugs Aqui no meu cérebro Eita Eita Cuidado com o Barionics ali Jesus Calma Passei do lado Tranquilo Vamos chegar aqui com a galera Aqui com os herbívoros Tranquilo gente De boa Aí amizade Beleza Tô tranquilo Sem problemas Não quero ter briga Vai saber se não acontece alguma coisa O cara fica meio bravo comigo O trai começa a me dar chifrado Ó tem vários ninhos aqui Quase que eu deito pra chocar um Olha ele tem um pequeno O que será que é aquilo? Ah sério Deve ser algum carnivorzinho Vamos deitar agora descansar aqui Porque né A minha energia tá bem baixinha Ficar aqui do lado Nossa que família bonita A gente não tem gostado Daqui a pouco vai nascer um filhotinho Eu me levantei aqui Porque eu não aguento mais ficar parado Com esses herbívoros aqui Eu vou dar uma espessurada aí No meio dos carnívoros aí Por mais que seja meio perigoso E talvez dê um chutinho Alguém aí Tipo esse cara Tomando água aqui Que eu vou passar logo de boa Vou dar um ataque Toma Falou Ninguém me viu O cara tá vindo louco Nossa que neblina Jesus amado Acho que eu vou tá deitar de novo hein Mas eu posso ir lá Pra aquele meio lá Aquele meio lá é outra história Mas olha quanto carnívoro galera Quanto carnívoro mesmo Nossa olha aquele filhote Ai que vontade Só um chuchinho Nossa e aquele reino ali galera Pra sair dar uma murchidinha nele Esse cara aqui Tá esperto já Tá vendo? Tá vendo? O cara sabe da malda aí Eita Deixa eu brincar Camara Calma Eu sei que você é Deve ser o líder da camada Deve ser o líder da manada Esse aí Olha esse alo aqui O que que a gente faz? Pasado Morde vassa Falou Eita O cara tá vindo louco Isso Vem pra cá Vem 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 pra tu ver Vem pra tu ver O cara não respeita Os poderes do galimimo Olha o cara Tá chegando perto Você é louco Os cara Tá bravo comigo Eu vou parar Eu vou parar Amizade Vou parar Deixa eu leitar aqui Daqui a pouco Os cara começam a se irritar Comigo Tranquilo Olha o bebezinho Galera Que fofinho Agora tá de dia Tá todo mundo Luz Clareado Nossa galera Essa câmera Que boa é Mas a minha vontade De passar E dar um chutinho Alguém é tão forte Mas pena que A galera da manada Vai começar a ficar Meio bravo comigo Eu posso ir pra lá Tô vendo lá Que tem uns caras Correndo atrás um do outro Eu vou ir junto Ah não quer nem saber Você é louco O negócio é divertido Eita Olha o outro galho Que legal Mais um companheiro Pra mim aí Sai Eu quero chegar Nesses dois aqui Eita Se esse cara Olha Falou O cara ameaçando Eu louco Tenho o maior medo Passando no meio Desses caras Vai saber Se do lado Não pega Bote Eu não chutei ele Mas se eu chutasse você Eu sei que você ia ficar bravo Se eu era adoçado Tá agora Vamos parar pra descansar Galera A gente já zoou Bastante os caras aí Temos que descansar Olha um galho De mim aqui Deixa ele tá do ladinho dele Pronto Vamos descansar agora É uma fêmea Não Não é uma fêmea não Esquece Ih galera Ferrou Chegando perto aqui Do carnotário Não quer saber Eu vou morder você Vem cá Seu filho da mãe Toma aí Oi Que susto Sei que tava querendo me atacar Tá querendo me atacar Calma 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 Chute Os caras vão me matar aqui no meio Não Ai Jesus Calma 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 Eu não queria atacar Ai você quer vir aqui Toma Ai Jesus Minha vida Ai esse cara aqui eu pego Sério Toma Ai Jesus Amado Tudo bugado Toma 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 Ai Jesus Ai ai Será esse meu fim Eu não sei Ó o jogo aqui Quer tomar Quer tomar Quer tomar Eita Jesus Amado Eita Eita Onde é que eu vou Oscar Da vida Ai Nossa Quase Quase que ele pegou eu Os rebivores ficaram bravos comigo Eu não mordi Eu não dei um Um chute No lava Porque eu queria Galera Vocês viram Eu queria bater naquele carno E os caras Estão vindo corretagem Ferrou Bom galera Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado E agora eu vou ter que correr muito Desse cara Porque o negócio Está ficando meio complicado Para mim Eu espero que eu consiga sobreviver Mas se não der certo Ai não tem muito o que fazer Também Vou deitar aqui Espero que eu consiga me recuperar Muito obrigado a todos Valeu Falou E tchau E tchau